Agora, nós estamos, neste momento, já voltando aqui às eleições de 2016 e nós vamos ouvir agora a presidente da Câmara, Mirim. Ele quebrando o protocolo, assim, convida a filha dele, Iris Rocha, apresentando assim, a presidente da Câmara, Mirim, apresentando assim a sua filha, Iris Rocha. Mandilo Rocha já é empossado como presidente do Piano 2017-2018 para fazer o seu primeiro discurso como presidente da Câmara. E em nome do povo de empatida, declaro instalar a legislatura 2017-2020. Agora, acompanhado de manifestantes que apoiaram a sua candidatura, com 12 votos contra 7, Nadiello Rocha vai fazer o seu primeiro discurso como vereador eleito, diplomado, empossado e como presidente da Câmara dos Vereadores. Presidente da Câmara, Mirim, vereadora Iris Rocha, companheiros da mesa, diretora, vereador Marzinho, vereadora Lene, vereadora Diel, deputado, deputado federal, deputado federal, deputado de la Reina, autoridade, militares, militares, vereadores, vereadores, vereadores de outros municípios, que fazem aqui presentes, Cumprimento a todos, através do vereador de Mariela, Marco Túlio E de Atena, Wander Lima Cumprimento a todos, cumprimento a todas as mulheres Ele está fazendo agora Nadiello Rocha faz agora o seu discurso inicial E nós vamos mostrando para você Ele fazendo o seu discurso Cumprimentando os vereadores Aí a mesa Deus me deu a honra De ser o primeiro vereador da história Na cidade de Ipaixi Depois Deus mandou para mim a honra De ser o primeiro presidente da Câmara Na cidade de Ipaixi Mas Deus também é a primeira verdade Ele me deu também a honra De ser pela primeira vez na história Um parlamentar A assumir pela quarta vez A presidência da dona do ministro Seus correligionários Memorando, sendo aplaudido No seu discurso De posse como presidente Pela quarta vez Presidente da Câmara Ele decidiu ser autor de um projeto Chamado Câmara de Ipaixi Reconhecido nacionalmente E trevo da faculdade de Rafa Dos Estados Unidos E aí Eu volto ao parlamento E a presidente da Câmara de Ipaixi E hoje Eu presido a Câmara de Patina E ela preside a Câmara de Ipaixi E a ex-presidente E a Nadine Rocha E também E aí eu me pergunto O que eu vou reclamar? O que eu vou pedir mais ao rei? A não sermos à disposição para trabalhar E para fazer de novo Junto com o Sebastião Que não E com esses depredadores Fazer de novo Em Patina comigo Eu Confesso aos senhores Que nós sabemos As dificuldades que nos esperam Nós sabemos Que estamos Diante de uma cidade Com 50 mil desempregados Uma cidade Onde cresce em parte Dos servidores públicos Encontram-se com três Péus Bom, você viu aí O discurso De Naria de Locha E já já A gente volta com muito mais Aqui O discurso Dos demais A TV do Povo Nas eleições de 2016 Ele está fazendo O discurso E que realmente A coisa não está fácil 60% do orçamento De Ipatinga É para pagar A folha de pagamento Não é fácil E quem tem esperança Votou Foi azul E aí Esse negócio De ser novo Ou de ser velho É muito relativo Não é o novo Não é o velho É a competência E a obstinação Para trabalhar Mas vamos ver Sendo aplaudido Seus co-religionários Sebastião Que então Já foi prefeito Sebastião Que então É vovô É papai Sebastião Que então Tem mais de 70 anos E o povo Foi ator dele Não é velho É novo É régua Foi do ligado É isso 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 Por isso Eu estou aqui hoje Para contar para vocês Que foi a eleição Mais difícil Da minha vida Mais difícil Do que ser presidente Mais difícil Do que ser vereadora Mais difícil Porque ela teve momentos Rasteiros Ela teve momentos De feitos Ela teve momentos De pessoas Fazendo críticas Na internet Tirando a eleição De dentro do parlamento Uma eleição Uma eleição Que ele tera No corpo E tentando Determinar a imagem De um cidadão Que fazia eleição E em pleno Natal E aí a minha esposa Aline Eu te agradeço Pelo apoio Pela confiança Meus filhos Que estão aqui presentes Porque foi o Natal Que nos atacaram Nesse momento Muito emocionada Aline Esposa de Nadiello Que foi referenciada Por ele Está ali Muito emocionada Essa loira Ao lado do moço E da moça Que fica de exemplo Para que nunca mais Se tira uma eleição De mesa De dentro do parlamento E dentro do nervado Para a sociedade De uma forma Língula De uma forma Corrúptica E assim de tudo De uma forma De feitos Feitos É bandido Transmetido De um homem Então nós Que é essa carreira É até que o caso De Patinja É uma coisa De novo Presente Vejam então Os 12 vereadores Que encontraram Na chamada A partir de agora No parlamento De Patinja Não tem mais Doce É teto No parlamento De Patinja Agora Nós somos Dezenove Em própria Na cidade Para que o povo De Patinja Seja Pronto Ou seja Velho Seja Homem Ou seja Mulher Seja Dezenove Juntos Porque nós Temos Muito Trabalho Pela frente Eu quero Agradecer A todos Vocês Que participaram Diretamente Desse Projeto Você Vereador Jardes Eu sei Quanto dia Eu vim Você Viver Alina Sobendo Naná E Naná Sobendo Realiz Sobendo Jardes E muitos Dois Que participaram Diretamente Desse Projeto Então Muito Obrigado A todos Obrigado Pela Confiança Vereador E eu Tô Rendo O Trabalho O Suporte Para que o mandato Dos senhoras E das senhoras Que possa Realmente Rever O que tem A tia Precisa E a tia De tudo Que importa No seu trabalho Porque a Câmara É a caixa De ressonância Da nossa População Repito Não perde Minha filha E seu pai É super homem Longe disso É porque O nosso Deus Teu a sua vitória Muito obrigado Vamos juntos Até a próxima Bom A gente vai Encerrando esse vídeo Agora com esse discurso Dinaldielo Rocha Presidente da Câmara Eleito mais vezes Para um quarto mandato BN 2017-2018 Peço a você que deixe seu like Se inscreva no youtube.com Barra TV do Povo E não esqueça de marcar Clicar na engrenagem No sininho E marcar a caixinha Para você poder Estar sempre junto com a gente Obrigado aos mais de 3 mil inscritos Nós agradecemos você Foi por isso que nós fizemos Mais de 2 mil vídeos Até o presente momento A TV do Povo Nas eleições de 2016 1º de janeiro de 2017 A gente volta no próximo vídeo Com o prefeito eleito Fazendo seu discurso Sebastião de Barros Quintão A TV do Povo A gente se encontra aqui A TV do Povo 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 A TV do Povo